E aí, aí, então mano, eu vou matando esse cara Contando que o talento que eu mostro é essência em rimahara Sou Mico Leão Dourado, que pena que é vacilão Cê tá mais para uma música, eu sou a sua extinção E vem pra fazer o beat pra daqui não ir lá fora Pode ser a capela, cara pode beat pra mim Agora eu vou matando esse cara que é ruim Aê moleque não argumenta Boa, da hora, aqui no beat pelo menos assim se representa Enquanto no final já fica o esculachando Acaba o beat, na moral, vai por nós Acaba o beat, mas aqui o poder está de uma voz E aí, rapaziada, vamos com a votação aí Aê, barulho pra quem gostou das imãs do Morta Barulho pra quem gostou das imãs do Varenga Para um sorra, barulho pro Morta Barulho pro Varenga Varenga, hein É isso aí, irmão, põe pra quem gostou das imãs do Morta A imã do Morta Presta atenção aí Caralho, por que que tá com medo aqui? Caralho 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 Demorou, demorou, aí, aí, então, mano, fazendo o freestyle que é fluente, agora olha a batalha, moleque, é a gente novamente, que pena do rap cê tá fudido, a gente novamente, e aqui volta o cão arrependido, a edição não entende, você não vai ganhar, infelizmente do rap é que cê não vai gostar, cê falou que era nitrogênio, que pena não tem oxigênio, eu sou muito inteligente, daqui eu sou gênio, então eu entendi tudo, eu faço essa parada, agora eu vou matando esse cara na improvisada, na moral, moleque, não é engano, parabéns, batalha comigo, certeza, foi só batalha do ano, então entende tudo assim que eu faço, não tenta fazer guima por isso, que eu já quero ver ficar fácil, na moral, moleque. Aê, 30 segundos pro motra. Bota ele, bota ele. Ai motra. Bota ele. É isso mesmo. Bota ele. Batalha do ano, por isso eu te dissipo, é lógico que é a batalha do ano, é a primeira batalha que eu participo, por isso mesmo. Agora eu vou te dissipar, talabouca, dinheiro e neutro, eu te escrevo, vou dar. Por isso, agora mano, mostro por cê que nessa fita, cê não consegue fazer, eu erra pelo alvarenga, que não rende então, Agora se renda, porque eu que manjo nessa missão Porque eu faço a rima Agora é o revide E é a missão, então agora eu sou tropa de elite Mas não fiz nada Sabe por que? Olha, a vida é missão dada Pra mim é missão cumprida Barulho pra cima do Alvarenga Barulho pra cima do Mota Na próxima fase